Iniciamos na Nico, com 5 de tamanho, sim, essa coroa aqui na minha cabeça é o tamanho, e eu tenho apenas 5, e meu Deus, tá passando aqui os bacon hair pequenininho E aí maninho, vamos se ajudar aqui, bora? Pra gente coletar aqui esses amigão aqui? Galera, é isso mesmo, tem pessoas infinitas aqui pelo mapa E a gente só precisa encostar para conseguir engolir, né? Tá vendo, ó, vai engolindo Ó, esse aqui tem 50 pontos, eu não consigo pegar, eu tenho que pegar os menorzinhos aqui Peraí, tem uma pessoa gigante, ó a sombra, nossa menina gigantona, tem quase 5 mil pontos de tamanho, ó lá, alcançou agora 5 mil pontos E as pessoas podem engolir umas às outras, então se aquela menina passar em cima de mim, já era, ela vai me engolir E eu vou voltar para o tamanho padrão, que é 5 de tamanho, é o quê? Ah não mano, já me engoliu, entrei no jogo agora Beleza, tem como manter o tamanho, né? Quanto Robux? 49, não quero manter o tamanho não galera, eu ainda sou pequeno Mas quando eu ficar bem gigantão, aí sim eu vou querer manter o tamanho, né? Que eu não vou querer perder Então beleza, vamos ver se eu já consigo pegar um petzinho aqui, ó, 200 moedas Vem, pet, vem, pet, ó um gato, hein? Ô gato, você é bom rapaz? Primeira vez na vida aí eu peguei o gato, né? Porque para quem não sabe, todo vídeo eu sempre pego um cachorro primeiro E agora peguei um gato, e ele tem 50 já de tamanho, né? De pontos de tamanho, de coroa Aí ó, agora inicio com 55, aí é bom demais, eu quero os melhores pets para iniciar gigantão logo galera Meu Deus, quanto boneco! Tem muito boneco! Bonecos infinitos aqui no Roblox, e eu vou coletar é tudo em poucos segundos Vocês vão ver, vocês vão ver, deixa eu ficar gigantão, cada vez maior a gente fica, melhor é para estar coletando Galera, ó, já tô ficando grande, hein? Ó isso, já tô crescendo bastante E eu posso pegar um Game Pass aqui, que vai me ajudar, né? Mas qual? Dobro de tamanho? É isso, eu vou pegar o dobro de tamanho Comprado! É isso, comprei E galera, vamos ver agora se eu vou crescer mais rápido ainda, ó Nossa, tô crescendo! Ó, tô crescendo, não dá pra perceber muito porque eu não consigo coletar muitos de uma só vez Eu já avistei que tem um imã, né? Então já já eu pego a Game Pass de imã Aí eu vou conseguir coletar mais pessoas, mais rápido, e eu vou crescer muito rapidão Ó, já tô gigante, eu era o tamanho daquele boneco ali no chão, né? Aí ó, era o tamanho desse boneco aqui galera E agora já tô gigantão, e o pet vai crescendo junto comigo E tem tipo uma tabela de classificação ali, né? Ó lá, tem uma pessoa top 1, top 2, top 3, e eu sou top 5 Entrei agora, e já sou top 5 Que maravilha! Já já eu vou conseguir entrar nesses top 3 aí Beleza? Aí vamos ver meu avatar bonitão ali Lindão, maravilhoso Ó o rostão aí de óculos, ó Lindão eu sou, né galera? Vamos nessa então! Já tenho 500 pontos E pelo que eu vi, a gente vai ganhando moeda também, né? Então não ganha só tamanho não galera Vai ganhando moedas também Ó, a pessoa que é a mais gigantona A mais top é aquela menina ali mesmo, né? E cadê os outros que são grandão? É aquele lá, lá da frente? O loirinho lá, ó? Eu acho que é ele sim, que é o top 2, né? Eu vou me aproximar dele E aí maninho, beleza? Ó lá, ó Pera aí, tá atrás de mim Ela tá atrás de mim Que bom que ela é lenta Ei, você é lenta? Sim, você é lenta Cuidado, cuidado Se deixar ela se aproximar demais, já era pra mim, tá galera? Não vamos deixar ela se aproximar demais não Ó o maninho aí, ó Loirinho, que é o top 2 Já já vou tomar seu lugar Não tem jeito O jogo é puro competição, né? É a pura competitividade Então eu tenho que passar todo mundo mesmo Aí ó, vamos chegar aqui agora O que aconteceu? A gente fica pequenininho quando vai pro lobby Ah, isso é bom, né? Porque já pensou? Gigantão Como é que compra ovo aqui, pelo amor de Deus? Ó o roda-roda aqui Vamos rodar pra ver o que eu vou estar ganhando Vamos, vamos, vamos Me deseja sorte, galera Deixa o like aí no vídeo Olha lá, o que eu ganhei? 500 dinheiro? Opa, bom demais Já vou pegar vários amigões aqui Eu quero pegar logo 3 de uma só vez, tá bom? É, amigões É isso aí mesmo Vou pegar logo 3 de uma só vez E tomara que venha ou raro, ou épico, ou lendário Não quero comum e nem comum Eu quero raro acima Tá bom? Então vem, vem, vem Quem que veio? Ó, raro Beleza, peguei pelo menos raro Veio comum junto? Veio Mas o importante é que eu peguei um dos que eu queria, né? Que era o raro E eu posso equipar 5 pets Então vamos pegar mais um aqui rapidão, galera E agora vou ter o máximo de pets equipado Que são 5 pets, tá bom? Então tá aqui ó, 5 pets equipado E agora já tô com 1080 de força, né? 1080 de pontos aí Então vamos sair coletando tudo agora com o imã Será que o imã é tão roubado assim, galera? Ó, 599 Robux Tá baratinho, hein? Pra um imã que vai ser bem apelão aqui Porque ó o tanto de boneco que tem no mapa E agora com o imã Eu vou coletar de muito longe Ó isso É roubado demais, galera Ó, pelo preço a Game Pass tá barata, hein, mano? Porque, sério O jeito que ela é roubada A Game Pass era pra ser uns 1500 Robux Não, não, não Que bom que é 599 Pelo menos eu economizei Vamos nessa Meu Deus, mano Eu vou pegar o top 2 já já, galera Eu preciso de mais velocidade Imagina se eu corresse mais rápido Ó o Beco Hair aqui no chão E aí, Beco Hair Vixe, eu engoli ele O bom de engolir jogadores Que a gente ganha muito mais pontos, né, galera? A gente rouba os pontos deles Aí ó, tem outro aqui, ó Eu vou ter que engolir Galera, sério Eu não gosto de ficar atrapalhando o jogo das outras pessoas Mas é porque eu preciso de pontos Então é isso, galera Não fique triste Porque eu tô atacando as pessoas Mas não tem jeito Não tem outra solução Eu preciso ficar mega forte E derrotar aquela menina Para me tornar o top 1 do jogo Que é a grande meta E aí, maninho loiro Vem aqui, rapaz 5 mil de pontos ele tem Eita, ele me passou Ele me passou Se eu chegar perto dele agora Eu vou perder Galera, tem outra Game Pass aqui legal Que vai me ajudar Uma Game Pass aí roubada É, pelo jeito O que vai ter aqui Vai ser essa aqui, ó De equipar mais 5 pets Que agora eu vou lá Vou pegar um monte de pets Boladão Tô com 2 mil de dinheiro Peraí 2 mil de dinheiro Eu não consigo comprar o outro ovo não, né? Eu vi que tem um ovo de 200 Aí tem um de 5 mil moedas E depois tem um super caro Ei, amigão Venha aqui me dar pontos Ele é muito veloz Eu não consigo pegar ele Por que é tão caro? De 200 moedas Foi para 5 mil E eu só tenho 2 mil e 400 Eu não vou conseguir pegar um ovo desse aqui Agora não Então eu vou pegar desse aqui mesmo Me desejem muita sorte, tá galera? O que dá sorte Que é o like Então deixa o likezão aí Que eu vou ter muita sorte E o like também É para mim trazer mais jogos novos Para vocês, tá? E ó O link desse jogo Tá aqui na descrição E no comentário fixado Geral clica e vem jogar Peguei o épico O épico deve ser muito Ultra Mega Forte Olha, mais 80 Já tá bom demais E agora eu tenho 10 pets aqui equipado Rapaz Parece um ônibus de pets Olha o tanto Bom demais, galera Agora vamos ao infinito E além Eita, fiquei gigante E tem a gigantona Correndo atrás de mim E se ela me pegar Eu vou perder todos esses pontos Eu não posso perder esse tamanho Porque se eu perder o meu tamanho Eu nunca vou pegar o top em 1 E galera Não compensa muito ser gigantão demais não, hein? A gente não consegue engolir ninguém A gente fica ultra lento Ó Eu tô ficando cada vez mais lento Tá ficando complicado aqui pra mim Mas o bom Que aumenta o alcance do imã, né? Tá vendo? Vai puxando muito aqui Como vocês sabem Só tem uma pessoa Que pode me derrotar Que é essa menina aí Chamada Bacurosa Ô Bacurosa Tem dó de mim, rapaz Fica me seguindo Não Ela tá me seguindo Ela quer acabar comigo, galera Porque eu tô quase acompanhando ela, né? Então ela não quer perder o top em 1 E se ela acabar comigo Eu vou perder o meu tamanho E eu não quero perder o meu tamanho Mas que bom Que tem como manter o tamanho Com Robux Então ela já perdeu o tempo dela Se ela vir aqui me derrotar Porque eu vou manter o tamanho E ainda depois eu vou ficar mais forte que ela E vou estar me vingando, né? Então é isso Vamos coletar logo tudo aqui Coleta, coleta Não, pelo amor de Deus Só fico lento, galera Sério A gente vai crescendo E vai ficando cada vez mais lento Isso tá complicado, viu? Tá muito complicado Ó, eu quero passar dela logo O que que eu vou fazer? Vou pegar esse pet aqui, mano Ó O pet dá 5 mil de tamanho Se eu pegar isso Eu vou ficar quase do tamanho dela Ó, vou comprar aqui agora Aí vocês observam O meu tamanho Como é que tá, né? Aí agora eu vou equipar aqui o pet Equipei Pronto, equipei o pet Cadê? Não aumentou meu tamanho não? Oxi Eu tenho que desequipar o mais fraquinho aqui então, ó Desequipa E agora equipa esse daqui Pronto Cadê? Deve estar em safe zone Eita Tem que tá aqui na safe Para equipar Beleza então, amigão Ó, tô aqui Agora equipa É isso, né? Ah, não equipa não, é? Ô, jogo bugado Agora foi, galera Nossa, eu fiquei gigantão Eu fiquei gigante A menina tá vindo atrás de mim E ela vai acabar comigo E eu vou ter que gastar robux Para manter o meu tamanho Então tchau, menina Vou pegar o portal E vou teleportar para outra área No caso, galera Olha lá Ela lá, ó Eu vim parar aqui no spawn principal do jogo E agora eu posso ir coletando tudo Ah, já sei Eu vou comprar o VIP Aí eu vou treinar Na área VIP Sim, eu vou me alimentar ali Dos bonecos Na área VIP Que aí a menina não pode vir aqui Me derrotar E eu vou ficar mais forte que ela E depois eu vou atrás dela Se prepara Ha, 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 ha Isso é minha risada maligna É, eu acho que tá bugado, hein? Não tô conseguindo coletar os bonecos Aqui da área VIP, não Com certeza eu vou ter que sair do jogo E entrar de novo Ah, não, galera Eu tinha esse plano De ficar super forte E derrotar a menina E olha ela aqui, ó Ela tá me perseguindo Ela já tá aqui me esperando já Mas ela não pode me derrotar aqui Porque estamos na área safe, né? Será que ela é fã, galera? Ela tá me seguindo aqui pulando Sei lá, tá aparecendo inscrito do canal Mas não falou nada? Ha, ha, ha Ó, o que eu vou fazer? Vou comprar outro pet desse? Aí eu já vou ultrapassar ela Eu vou ficar com 20 mil Sim, galera Vocês perceberam que eu tive que apelar Só um pouquinho aí pro Robux, né? É, só um pouquinho eu tive que apelar Pra passar dela Mas tudo bem Importante que eu vou ser o top 1 E agora, ó Vai, equipei Aí, equipei Eu sou o top 1, galera Sou o top 1 Como vocês podem ver ali em cima E agora eu vou correr atrás das pessoas Ah, mas eu sou muito lento Deus me livre A gente fica gigante Fica lento Ah, menina E vou engolir ela Eu vou conseguir engolir ela Por que que eu não consigo engolir ela? Oxi Esse jogo tá só um pouquinho bugado, viu? Só um pouquinho bugado Aí, consegui engolir ela E agora tenho 38 mil pontos Agora eu sou o top 1 disparado Pera aí Eu acho que ela é fã Não é possível, não Por que ela iria me dar pontos, galera? Não dá pra entender, mano Ela veio aqui Deixou eu engolir ela Ela me deu pontos Não dá pra entender, mano Se for fã Já tô mandando um salve aí Para a Bacurosa É isso mesmo, né? Bacurosa 2009 Salve aí pra ela aí, beleza, galera? Agora vou tentar engolir essas outras pessoas Mas eu não vou conseguir Nossa, eu tô tão gigante Que os bonequinhos parecem grão de areia Ó Os bonecos parecem grão de areia Galera, é muito boneco É bonecos infinitos Que a gente coleta tudo Aparece de novo, né? É infinitos aqui, rapaz É muita coisa Então é isso Esse foi o vídeo Já sou o top 1 aqui disparado Sou muito gigante, né? Então é isso Não esquece de jogar o jogo O link tá na descrição E no comentário fixado E não esquece de clicar aí Nas telas finais Para assistir outros vídeos É nóis Tamo junto E até a próxima, hein? Falou!